Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. Gente, iniciando mais um vlog aqui para vocês. No vídeo de hoje, eu vou estar compartilhando com vocês a nossa rotina de mãe e filha. Ela quer aparecer. Olha ela aqui, meu neném. Vamos dar a gente ao cabelinho dela agora, né, amor? Agora a Anny vai me ajudar a dar uma geralzinha aqui na casa. E depois a gente vai tomar o nosso segundo café da manhã. Porque a gente acordou bem cedinho, então dá logo fome. Então eu comi logo uma coisinha com ela. E depois a gente vai comer mais, né, mãe? Mãe, tu já começou logo cedo. Não pode não, né? Bagunçar a cômoda. Vamos guardar. Não pode. Vem, vamos arrumar o cabelo? Minha gente, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai ali colocar o lixo na porta da vizinha. Shhh, não vou cortar, não, mãe. Não vou comprar, não. Não, 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 não. Não é papai. Ah, é teu pai, não, menina. Deixa eu pegar o lixo. Bora. Vem, mãe. Chega. Corre, 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 corre. Corre, corre, corre. Olha o que a Anny inventou de fazer. Olha pra aqui. Cheio de brinquedo, mãe, na escada. Mas você é paradinha, né? Pode, Anny, fazer isso. Tá lindo, não tá? Ai, minha gente. Vou aproveitar que ela tá lá enterretadinha, né? Vou cuidar aqui no nosso segundo café da manhã, né? Vou descascar aqui meus ovinhos. E é isso. Tu quer o que, amor? Ovo. Como? Ovo, ué? Eu deixava, minha gente, ela comeu na outra casa ovo. Derrubava no chão. Eu limpava de boa. Mas aqui nessa casa, a cerâmica deve ser mais nova, né? Eu deixei ela comer sozinha no dia desse. Ela nem derrubou muito. Um pouquinho, gente. Ficou uma catinha de ovo em si só a casa todinha. E deu trabalho pra tirar, viu? Só veio sair com vinagre. Ela tá comendo aqui, mas tá em cima do sofá. Se ela derrubar, vai derrubar no sofá. Tu gosta, mãe, de ovo? Gosta de ovo? Muito bem. Pode derrubar no chão, não, viu? Gente, já aprendi o cabelo. Porque o modo dona de casa já está sendo ativado, né? Hoje, todo dia, né, minha gente? Todo dia a gente tem muita coisa pra fazer. E hoje eu vou começar colocando roupa pra lavar. Porque aqui a área de serviço fica fora de casa. Então, ai meu Deus, eu detesto, viu? Pensei como dá trabalho. Eu vou mostrar pra vocês a trajetória. Vamos, Ani. Lavar roupa com mamãe. Olha, eu coloco aqui em cima o balde de roupa. Como é que eu vou sair agora com esse mó de brinquedo? Bora. Aí eu tenho que descer. Gente, essas escadas aqui com um menino. Vem, mãe. Bora. Eu desço pra carregar ela, né? Eu vou. Aí eu subo de novo pra pegar as roupas. Desço de novo. Aí aqui tem mais escada. Aí eu já venho, pego o Ani pra subir aqui. Ai, meu Deus. Desce de sua brabezinha, viu? Então, gente, já deixei as roupas de lá lavando. Eu faço esse trajeto mais umas quatro vezes no mínimo, né? Então, assim... Daqui pra eu sair daqui eu vou ganhar mais variaz. Mas faz parte, né? Ani começou a perdiar. Não. Ai. Agora vamos trocar a fralda do neném, né? Agora vamos trocar a fralda do neném. Hum. Sum, 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 sum. Do foi o quê? Vamos tirar. Onde é que o neném tá agora? Vocês viram? Ai. Bom, já terminei aqui. Agora eu vou correr. Organizar a casa, né? Quem é fazer os serviços de casa? Eu vou colocar um hino aqui, bem animadinho. Porque, gente, hoje eu não tô nada motivada, sabe? Oh, meu Deus. Nenê chorando. Tem dias que eu ficar assim, minha gente, pra baixo. Não sei se vocês ficam também, sabe? Porque é um serviço que eu já me deitei. É um serviço que não tem fim. Que é todo dia a mesma coisa. Não é o recumando, não, né? Mas tô aqui desabafando com vocês. É, todo dia a mesma luta. É um trabalho que não é valorizado. A gente trabalha muito, né? Não, assim, dá aquele desânimo. Ai. Mamãe já vai levantar. Mamãe não vai deitar, não. Já vou levantar pra fazer as coisinhas, viu? Ai, mais um dia a gente vem. Sem nome de Jesus. Então, vamos lá pra luta diária. Wani, é assim que tu ajuda a mamãe a forrar a cama, é? É, mocinha? É, pequenininha? Pronto. A bagunça tá feita. Tu vai pegar mal o que agora? Desfai meu serviço todinho, né, mulher? Tu... Hum. Tchau. Tchau. Música E aí minha gente, casa limpinha Graças a Deus Tudo cheirosinho, tudo arrumadinho E já são 11h20 E eu tô aqui terminando de fazer o almoço Hoje eu vou fazer um estrogonofe Eu gosto de fazer gente, uma vez por semana Eu faço né, segunda e terça Deixa eu pegar o neném, o neném pedindo colo Segunda e terça A gente comeu arroz, feijão E outras coisinhas Eu já vou fazer estrogonofe né, pra dar aquela variada Música Minha gente, nem gravei mais nada Acabei que eu esqueci Mas a gente já vai almoçar Anny tá aqui Só o arrozinho com estrogonofe A priminha dela que tá dando ali a ela É isso, eu vou almoçar aqui agora Eu vi que parece que eu corri uma maratona Música Minha gente, agora já é a tarde E eu vou precisar sair Vou ali cuidar um pouquinho de mim né gente Eu passo a semana inteira só cuidando da casa Cuidando da minha filha Então hoje eu vou tirar um tempinho pra cuidar de mim também Aqui gente, eu tô assim Anny não vai comigo Eu vou deixar ela aqui na casa da vizinha aqui do lado Né amor? Mas eu tô assim simplesinho gente Porque é logo ali tá Então O que é que é que Gente, a casa já tá uma bagunça Ó Tudo espalhado Nem parece que eu fiz alguma coisa hoje né Ó Tudo espalhado aqui As coisas ali do almoço que eu fiz Não deu tempo de tirar Então gente, é isso Eu vou sair agora Hoje mais cedo eu falei Eu esqueci de dizer né O lixo que eu coloquei foi na casa da minha concunhada Que ela mora aqui do lado Então Anny vai ficar lá um pouquinho Brincando com a priminha dela também E mamãe já volta tá Você comporta lá Vem Anny Ô mamãe Tu vai brincar com Clarinha Ela tá dormindo, né Tá? Eita Mas daqui a pouco Clarinha acorda Tchau meu amor Tchau mamãezinha Se comporte, viu Dá pra titia? Vai ver o Natal com ela? Vai Gente, já cheguei em casa Fui buscar a Anny Ela não quis nem saber de mim Então tá lá brincando com a priminha dela Então é isso Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Eu fiz com todo carinho Então fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau